Ah, tá. Então pode... Não, não vou colocar. Não, não. O Vinicius Poit retweetou um tweet de uma pessoa X ali, acho que é do novo, cara. O cara reclamando que nós não estamos apoiando o Poit. Vinicius Poit, você é um covardola. Você quer apoio do MBL. Aqui faz esse recorte e a gente coloca isso como resposta. Vinicius Poit, você é um covardão. Você ficava se encontrando comigo, pedindo pra eu ser uma espécie de coach teu. E aí quando a gente falou, não, mas você tem que ir pro pau contra o bolsonarismo. Você tem que ir pro pau contra essa bancada do novo bolsonista, você não foi. Você deixou o Amoedo se ferrar nessa trairagem que fizeram com ele. Você é um sonso do cacete, você nunca vai ter apoio. E os caras do teu partido aqui em São Paulo trabalharam pra caçar o Arthur. Covardola. Igual foi covardola quando teve manifestação no dia 12. Você nem divulgar divulgou, apareceu lá pra tentar tirar umas fotos. Chegou lá, ai, tá grande, ai apagou. Não tá grande, vou apagar as fotos. Aí esse cara quer ser governador do Estado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí fica aí, ui, quer apoio? Não vai ter apoio. Não vai ter apoio. Jamais terá apoio. Pede pro Melão apoiar lá. Aquele zero à esquerda, um coitado. Pede lá. Pede pra aquele cu do Melão, aquele bundão. Ir lá com aquela cara de tonto. Camarilha de playboy. Junta aí todos os seus playboy. Porque o Melão é o papai que cuida o outro. Foi o papai que cuidou. Senador, meu. Senador. Que o Melão é um negócio... Surge por quê? Por causa do papai. O poit. É o papai. Papai. Tudo filhinho de papai. Pede pro papai ajudar e não pro MBL, caralho. Eu sou pobre, cacete. Vai pedir pro papai aí. Aliás, por que vocês não são vaquinha, caralho? Pra que vaquinha? Vocês são tudo ricos. Pede dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros. Estão tudo pobre. Tomar banho. Frouxo. Com frouxo não se lida. A MBL não lida com frouxo. Vamos... E outra coisa. O foco, meu querido amigo. Quero lutar uma luta ideológica aqui. Vamos tirar o Tarcísio. Isso é foco. É isso aí. Vamos tirar o Tarcísio. Eu nem lembro o que eu ia falar, o Junião. Cortes do MBL. Cortes do MBL. Toma banho. Maravilhoso. Os caras operaram... Os caras fizeram jantarzinho pra comemorar... Fizeram jantar pra comemorar a caçação do Arthur. E agora que ele apoia, vão tomar no cu. É? É, amor. Verdade. É. Fizeram jantar. Vocês são um bando de Judas. Aliás, ligaram o Arthur ao vivo aqui. Deixa eu contar pra Arthur isso. Hã... Em instantes teremos o Arthur Moledo do Oval ao vivo. Não, é... É o que... Vocês são... Assim, vocês estão me entendendo? Aí... Ô, Arthur. Oi. Ô, tô ao vivo aqui no News. Você tá ao vivo aqui no News rapidinho? O bosta do Poit, aquele playboy do cacete, retweetou lá o outro cara do Novo. Não sei, sei quem é. Depois me manda. Retweetou lá, cobrando que o MBL deveria apoiar o Poit. Olha só que legal. Que o MBL deveria apoiar o Poit na eleição. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apoiar ele. Eu vou fazer exatamente igual ele fez comigo. E como é que ele fez em 2020? Eu vou fazer assim. Em 2020 ele fez assim. Um dia antes da eleição, um dia antes da eleição, ele fez um tweet dizendo o seguinte. Olha, já que não tem outro candidato, né? Eu não lembro agora as palavras que ele usou, mas foi quase que assim. Olha, você pode ali, pode considerar votar no Arthur. Então fala que eu vou fazer isso, né? A eleição é no dia 2 de outubro. No dia 1 de outubro eu vou fazer um tweet falando, olha, não lembrem de quando você brigou com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio bolsonarista. E ele tava lá elogiando o Bolsonaro. Não lembrem de quando você tava perdendo seus amigos e tava sendo acusado por Bolsominion de ser esquerdista, de ser comunista. Não lembrem que ele tava ali falando que o Paulo Guedes era perfeito, era melhor. Esqueça tudo isso, né? Esqueça que o Partido Novo articulou a minha cassação. Esqueça tudo isso. E o jantarzinho? A gente esquece o jantarzinho do Melão com os brother lá do Novo comemorando que você foi cassado? Exatamente, cara. Então, assim, eu só falo uma coisa, cara. Eu nem me esquento a cabeça com ele, porque, assim, pra você ter uma ideia, cara, eu acho tão triste a situação dele, porque nem se a gente apoiasse ele teria voto, porque nossa galera ia falar, não dá, desculpa, não dá, eu não vou sair de casa pra apertar o botão desse cara. Então, eu nem esquento a cabeça, cara, nem fico nervoso. Eu fico pela cara de esfaçatez, velho. Eu sou uma pessoa muito autêntica, cara. Muito autêntica. Eu achava que esse cara era autêntico. Eu era amigo dele. Ô, esse cara ficava me alugando de coach lá. Me usava de coach. Ô, Renanção, qual o meu arquétipo? Qual o meu arquétipo? Isso é o arquétipo do covarde. Entendeu? Tomar banho. Ficava, me alugou. Eu fiquei perdendo meu tempo em ter reunião em padaria com esse cara lá. Contando das desventuras de Playboy. Você tem cobra porra nenhuma, mano. Põe a tua viola no saco, não deixa o saco. Desculpa, Arthur. Obrigado aí. Valeu, meu velho. O Arthur é muito bom, né, cara? Dia 3 de outubro a gente vai saber o que aconteceu. Você vai ver. Pois é. Pois é. A galera aqui no chat tá toda concordando com a gente, cara. Não sei o que acontece. O Arthur é um cara de muito bom coração, né? Muito bom. Você é muito bonzinho, Arthur. Pelo amor de Deus. Ele é muito bonzinho, cara. Os caras fizeram essa putaria que fizeram com ele. Puta de uma filha da putagem. Nego trabalhando pra te caçar. Ou aquele outro Sérgio Vítor indo dar presença na sessão pra tentar te caçar mais rápido. Pra ir naquele fluxo de mentiras que estavam fazendo contra você. Pra te caçar rápido. Aí o cara quer o voto da galera nossa. Ô, pô, eu nem falo de você. Só fica quieto. Fica quieto. É o que você falou agora. Eu até fui ver aqui, né? Eu nem achei esse tweet dele, esse retweet dele. Mas, enfim. Os tweets dele tão bombando, cara. Teve um aqui. O último aqui eu vi 50 likes. O outro 14. Teve um. Esse aqui foi muito bom. Um 56 likes. Então, assim. Eu acho que ele tá muito preparado, né? Não sei. É que eu me irrito, cara. Eu sou uma pessoa autêntica, velho. Eu quero nada. Só tô na minha. Nem tô falando desses caras. Tô fazendo o nosso aqui. É, não cite, cara. Porque, assim, no fim do dia, velho, assim, todo mundo percebeu. E eu não quero ficar contando vantagem antes. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, cara. O bolsonarismo não vai conseguir fazer 52 deputados federais. Eu duvido que vá conseguir. O novo não vai conseguir repetir o resultado de 2018. E nós vamos crescer. É o que eu acho, né? Então, eu sinceramente acho que a única força ascendente da direita nesse mundo onde a América Latina tá sendo tomada pela esquerda de novo. Onde a vice-presidente Kamala Harris fala em pronome... Ah, escolhe o pronome dela. Você viu esse vídeo, velho? Você viu esse vídeo, velho? Eu tô tomado por isso. Você viu esse vídeo? Eles vão evitar todos os riscos, vão evitar todas as brigas e vão ficar sem nenhuma glória. É isso. É basicamente isso. É aquele exército que ficou treinando, um olhando pra cara do outro e no dia da batalha ficou na tenda porque era muito perigoso. É igual a Suíça. Muito banco, mas não participa de guerra nenhuma e é sempre neutra. É isso. É o mesmo esquema. Exatamente. Quando você usa ali pra fazer umas putarias fiscal... Nossa, dá bem que ele falou fiscal. A verdade é que se você pegar grandes doadores do Partido Novo hoje, são os caras que fazem putaria fiscal com o governo Bolsonaro. Exato. Nossa, muito bom. Exatamente. Esse foi o Arthur Duval, magnífico, 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 magnífico. Valeu, meu velho. Um abração. Assim, velho, o Arthur é um dos meus melhores amigos, cara. Que cara bom, né? O Arthur é um dos meus melhores amigos e o que esses caras que eram amigos dele fizeram com ele, cara, eu levo pro pessoal. Eu vou levar pro pessoal. Eu também, eu levo pro pessoal pra caralho. Completamente pessoal. Porra, eu meti a mão num cara lá. Falou dele, caralho. Porra, lógico que eu levo pro pessoal pra caralho, velho. Pra caralho. Pra caralho. Esses caras do Novo, eu ainda discuti com um deles que votou a favor da cassação do Arthur. Porque, como eles são bundões, eles vão testando, né? Eles vão vendo se... Meu, vai ter rejeição nas redes, né? Aí eles vieram testar o discursinho pra cima de mim, pra ver se colava e eu fui rebatendo. Falando, meu irmão, é isso, é isso, é isso. Até a hora que eu perdi a pausa. Eu falei, vai lá e vota. Vai lá e vota. Eu vou fazer questão de fuder você e de trabalhar contra vocês. Vou falar todos os dias que eu puder, que eu tiver oportunidade, eu vou falar o quanto esses caras do Novo são os filhos da puta. Ô, Matheus Gustavo, eu quero que você use a voz do nosso querido. Matheus é... O Arthur é magnífico porque é bom coração, porra. Ah, por que? Você já soltou esse personagem? Não, mas assim, o cara falou igual personagem. Ah, o Arthur é magnífico porque é bom coração, porra. Porra, meu Deus. O Arthurzinho é... Fala umas putaria no áudio, pela morte. Mas quem não fala também, né, porra? Porra, 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 caralho. Vou te falar. Caralho, vai te fuder, vai. É, vai, cara. Assim, quem não fala uma merdinha no telefone? Porra, quem não fala uma bostinha, né, caralho? Porra, quando eu tô aqui na Marginal, porra, que aliás tá parecendo um tapete, né, porra? Aparecendo um tapete agora que tá 90 por hora lá. Ah, puta que pariu, só eu mandando áudio. É puta, é putaria o que eu falo. É putaria. Eu sei que é o seguinte, esse personagem é um personagem que só eu e o Renato ficam vivendo, que é o típico descendente de italiano que tem loja de carro na leste de São Paulo, que é, assim, é um tipão muito paulistano. E o meu personagem se chama Beto Faccioli. E eu sou irmão dele, não é? É, você é o Romão Faccioli. O Romão Faccioli. E eles vivem brigando. Porra, Beto, tu só me fode, viu, cara? Porra, porra, vai te fuder, Romão, caralho. Porra, 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 tu é coração pra caralho, porra. E nas nossas histórias fictícias, eles são muito amigos do pai do Arthur. Sim. E eles conhecem o Arthur, porque o Arthur já convocava. Que é o Manoel, o Manoelzinho. É o Manoelzinho. Põe o filhinho do Manoel, como é que tá? Porra, o Arthurzinho, porra, o deputado. Se gosta, hein, de falar uma merda. Então, assim, o Beto Faccioli e o Romão Faccioli são dois personagens de piadas internas nossas muito poderosas. Se vocês gostaram aí, quem sabe eles voltam. Eles voltam. É igual a Renane e a Ricarda, cara. Cara, eu tava em Aracatuba, no meio da estrada, eu parei pra ver aquilo. Falei, não, não é possível, velho. O que que tá acontecendo? Estão perguntando do Reni. O Reni foi muito mais decente que esses caras. Por isso que não é implicância específica. O Reni, o Daniel. O Daniel, o José. São pessoas decentes. São pessoas decentes. É diferente. Inclusive, foram na manifestação e ficaram até o fim na manifestação. É diferente, não é implicância. É que tem uma turma que é oportunista, caralho. É. Eu até falei com um deles aí que falou, olha, eu me arrependo de não ter ficado na linha de frente, de fato, como o Mbelli ficou na defesa do Arthur. Falei, é bom, agora tá tarde demais pra isso, mas tudo bem, né? O problema é essa disfarçatez, essa cara de pau, essa hipocrisia e depois ainda vim pagar de bom moço. Aliás, Renanzão, eu tava vendo hoje... Mas isso é coisa do menino rico. O menino rico, ele sempre acha que as coisas tem que cair no colo dele. Tipo, ah, eu quero o apoio do Mbelli. Mãe, me dá o apoio. Mamãe, eu quero. Tipo, mano, vão se fuder, velho. Sabe, essas coisas de menino rico. Vai, vai... Enfim. Pois é, pois é. Não, eu tava lembrando hoje, Renan... Aí é o Ganyme, tá voando, né? Tá voando, cara, bateu 1% hoje. Conseguiu? Conseguiu. Puta, toca aí, porra. Conseguiu. A liberdade vem com tudo. Margem de erro. Mas tá atrás do, sei lá, do PCB, tá ligado? Esse cara do PCB, é. Do PSTU, assim... O Vitor de Andrade perguntou, né? Se a eleição... Eu aposto também com quem estiver aqui. Eu sou um cara que faz muitas apostas na eleição, né? E ganhei todas em 2020. Inclusive, o Rubinho Nunes não me pagou até hoje. Não me pagou até hoje. Mas ganhei a aposta dele porque acertei os números da eleição. O Partido Novo, à exceção de Minas Gerais, os candidatos a governador que eles lançarem, nenhum, estou profetizando, nenhum baterá nas urnas de votos válidos 3%. Todos terão abaixo de 3%. Aposto com quem quiser. Eu já apostei com um cara hoje essa aposta e tá feito. Esteja profetizado. Eu achava que a liberdade vinha com tudo. Não, não, não vem. Não vem, não. E é isso, pessoal. Eu vou ficar também gastando tempo da live aqui pra falar de coisas não muito relevantes. Mas é que assim... Aí você para pra pensar que os filhos da puta caçaram o Arthur. Dá vontade de xingar mais. Dá, dá, dá. Porque assim, aquilo que foi feito com o Arthur é a demonstração desde a época da eleição pra prefeitura de São Paulo.